Os três na parede. Nós temos três filhos. Como o primeiro filho, ele recebeu o dom das artes. E o pai gosta muito de arte, prestigiou sempre os artistas. Aí o filho nasce artista, porque com três anos, quatro, eu já comprava material de desenho e pintura. Desenhava muito, comprava muito lápis de cor, canetinhas coloridas, de todo tipo. Tinha bastante material, porque ele usava mesmo, até o final. E foi indo, a gente colocou o Gustavo para ter aula de desenho particular, com sete anos. Então, foi onde ele aprendeu perspectivas, tudo que se referia a desenho, a arte mesmo, geográfica, desenhista. Ele tinha uma biblioteca de arte muito boa, né? O material ele tinha, o material ele tinha tudo o que ele precisava. Além da biblioteca excelente que ele tem, né? E aproveitou ao máximo todo esse material. E ele foi desenvolvendo a parte de desenho, e tanto que nunca teve problema na escola de geometria, essas coisas, essas matérias, que exigiam um pouco mais de conhecimento. Ele não gostava muito de escola, mas essa parte de desenho, ele se deu bem. Ah, tanto que ele aproveitava tão bem o material, que ia sobrando aqueles toquinhos de lápis, de cor, os pedacinhos que ele ficava bem pequenininhos, ele juntava numa caixa de papelão, uma caixa de sapato, e juntou até quando encheu bem, ele era um celular, podia fazer uma pintura na parede. E foi o que ele fez. Adolescente, ele se propôs a desenhar na parede a natureza, ele sempre prestigiou a natureza. Achou um bambu pequenininho, desse tamanho também, do lápis, e ele encaixou as pontas dos lápis no bambu. E foi onde ele conseguiu usar, aproveitar totalmente todos os toquinhos de lápis. E aí, sempre levando os quadros dele, começou com os oito anos, fazer uma exposição, a primeira exposição, né? É, americana. É? Minha americana também. Minha americana, São José do Rio Preto, os quadros, as pinturas, os trabalhos também, sem ser pintura, e ele tinha outros trabalhos. E trabalhava muito com papel machê, e onde ele pintava também. Então, o aproveitamento era com ele. Ele aproveitava os papéis. E aí, até hoje, ele tem peças grandes, e feita uma loja, como fruteiras, floreiras, cachepôs, tudo de papel machê. Então, ele, de sempre, aproveitou muito material, e as pinturas. Ah, tá bom, né? Tá bom, obrigado.